O Brasil é um dos maiores cultivadores de frutas do mundo e aqui no sítio do Seu Zundi, em São Paulo, são as bananas que garantem o sustento da família. São cerca de 5 hectares de plantação da fruta que depois são vendidas nas feiras orgânicas do Estado. O governo apoia o agricultor familiar por meio do Pronaf. Seu Zundi, o que já foi possível fazer com recursos do Pronaf? É, primeira vez eu consegui R$ 10 mil, três anos atrás, para custeio. E no segundo ano, paguei R$ 10 mil e consegui mais R$ 20 mil de custeio. E no terceiro ano, paguei os R$ 20 mil e consegui financiar um caminhonete para transportar a banana na feira. Então, me ajudou bastante. De primeira, eu ia com um carro velho e não sabia se chegava no destino, mas agora, graças a Deus, graças ao Pronaf, eu estou satisfeito. Tá certo, seus Zundi. O Pronaf ajuda o agricultor familiar a financiar projetos pessoais e coletivos a juros mais baixos. De São Paulo, Natália Mello.